E aí eu tenho que conectar de novo pra eu entrar na aula. Isso aí. Bom dia, né, pra quem tá chegando agora. Nossa aula atrasou um pouquinho o envio do link por causa que eu tive um problema na internet, tá? Então, por isso, eu vou aguardar só mais um pouquinho pra poder os outros conectarem, tá bom? Enquanto isso, vocês podem abrir o livro e ir na página de número 50. Não é 51 não, tia? 50 e 51. De matemática. Isso, de matemática. Vamos lá. É porque minha mãe agora coloca escrito no papel. Eu vi que é 51 e 52. Oi? Ângela, eu estava explicando pros seus colegas que eu tive um problema na internet, tá? Por isso que atrasou um pouquinho o envio do link, tá? Por isso que eu tô aguardando mais um pouquinho, tá bom? Oi? É o quê, esse daí? Aqui do hotelzinho, aquele negócio. Você bota a mão e forma do outro lado. Ah, tá. Então, vamos lá. Vamos aos poucos aqui, enquanto que os outros ainda estão conectando ali, tá? Então, página 50. Vamos abrir o livro. Vamos lá. Essa página aqui, primeiro, tá? Então, vamos lá. Em uma das estantes da biblioteca da escola, há três prateleiras com 32 livros em cada uma. Quantos livros há nessa estante? Então, aqui nós vamos calcular, tá? Quantos livros que há nessa estante aqui. Então, vamos lá. Como que eu vou resolver isso? Três vezes 32. Três vezes? Trinta e dois. Isso aí, Kael. Então, vamos lá. Vou inserir aqui o quadro aqui. Dezena e unidade, não é isso? O número da dezena é o 3 e o número da unidade, 2. E eu vou multiplicar. Vezes, opa. Igual a 96. 3. Então, vamos lá. Agora, vou calcular. Vou calcular primeiro a unidade e depois a dezena. Então, vamos lá. Três vezes 2. Nove. Seis. 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 Três vezes 3. Nove. Nove. Isso aí. Então, o resultado. 96. Agora, como que eu faço, né? Resolvo isso daqui, né? De acordo com o que a gente... Há 96 livros. Isso aí. Há 96 livros nessa estante. Agora aqui. Se eu fosse resolver igual na aula passada lá, na decomposição lá, como que eu ia fazer aqui? Quantos livros são em cada prateleira? Trinta e dois. Pra eu formar o número 32, eu preciso de quê? Do 30 mais 2. Então, agora aqui eu vou multiplicar 3 vezes o 30, opa, 30, que é igual a quanto? 30 mais 30 mais 30. Quanto que dá? 30 mais 30 mais 30. 90. Isso aí. 90. Opa. Então, aqui, 90. Agora, eu vou multiplicar. Eu multipliquei o 30. Agora, eu vou multiplicar o 2. 3 vezes 2, que é igual a 2 mais 2 mais 2. 6. 6. Lourenço, nós estamos na página de número 50 de matemática. Você e Sofia. Bom dia pra vocês. Bom dia. Eu já tinha ouvido aqui do lado. Ah, tá. Atrasou um pouquinho porque eu tive um problema na internet, tá? Na conexão aqui. 90. Agora, eu vou juntar os resultados. 90 mais 6, que é igual a... É igual a quanto? Isso aí, Ângelo. 96. Que é o resultado que nós encontramos aqui, ó. Tá? Então, o Paulo Renato já falou lá a resposta lá. Aqui, como que é, Paulo? Há... Há 96 livros nessa estante. Uhum. Nessa estante. Há 96 livros nessa estante. Vamos lá. Agora, no próximo. Já terminaram aí? Sim. Então, tá. Caiu, já concluiu? Então, tá. Então, vamos lá agora no próximo. Observe o clipe de papel representado a seguir. O objeto aqui. Então, vamos lá. Bom dia, Júlia. Opa. Vamos lá. Observe. Ô, tia, pra mim, ficou muito atrasado. É, porque eu tive um problema na internet aqui, Murilo. Tá? Agora vou ter que fazer. Vai demorar mais tempo pra fazer. Se podia voltar. Murilo, nós estamos ainda na primeira tarefa, tá? Porque eu esperei um pouquinho, por causa do problema da internet, tá? Então, nós estamos aqui, ó. Resolvemos a primeira agora. Nós estamos... Vamos fazer a segunda, tá? Ainda está aqui a primeira. Bom dia, Ana Júlia. Bom dia. Essa daqui é a página 50 de matemática. Vamos lá. É, porque atrasou que eu... O Ana, o Arthur, o Arthur, atrasou um pouquinho porque eu tive um problema aqui na internet, tá? Nós estamos aqui na página 50, né? É, todo mundo recebe de novo. E, Arthur, Arthur, Bussamonte. Fala com ela, Arthur. O que foi? Nós estamos na página 50 de matemática. Atrasou um pouquinho o link, que eu tive um problema na internet, tá? Por isso que atrasou o link, ok? Nós estamos aqui, ó. Atividade da página 52 está aqui. Nós vamos agora pra... Aliás, a 7, desculpa. 7 aqui, página 50, tá? Vamos lá. A 8 agora. Tem a imagem ali... Sim, eu ainda não acabei. Tá. Enquanto que vocês vão terminando ali, eu vou só fazendo a leitura, tá bom? Na atividade 8, tem a imagem, tá? Do objeto aqui, que é o clipe aqui. Que vocês vão ter que observar aqui, na régua aqui, a medida, né? Do comprimento desse objeto ali, pra gente poder responder aqui. Então, vamos lá. Na letra A, vocês vão ter que observar o tamanho desse clipe aqui, lá na régua, lá. Pra gente escrever aqui. Qual o comprimento... Qual o comprimento desse clipe em milímetros. Então, a gente viu, né? Então, a gente viu, né? Na unidade anterior, que tem os centímetros, que aqui, ó. Zero, um, dois, três e quatro, tá? E cada centímetro aqui, tá? Tem os milímetros, né? Então, de zero a um... Cada centímetro tem... Cada centímetro tem dez milímetros. Isso aí. Cada centímetro tem dez milímetros. Isso aí. Então, já que o clipe, ele tem quatro centímetros, vai um de quarenta, né? De quarenta milímetros. Tá, mas vamos observar ali na régua, ali, se ele para no quatro ou se ele vai mais um pouquinho à frente. Observem aí. Vai mais um pouquinho. Então, quantos milímetros tem esse clipe aqui? Quarenta e um. Quarenta e um, ó. Porque ele vai mais um tracinho aqui, ó. Além do quatro. Então, tem quarenta e um. Quarenta e um o quê? Milímetro. Uhum. M e M. Milímetro. Quarenta e um. Quarenta e um. Isso aí, Murilo. Número. Mais conspirado pela cartão da cor. Vamos lá agora na letra B. Porque se usar a régua, aliás, sem usar a régua, né? Ali é sem. Sem usar a régua, determine a medida em milímetros desses dois clipes alinhados. Tá. Cada clipe tem quantos milímetros? Quarenta e um. Então, a gente vai fazer quarenta e um mais quarenta e um. E como que eu resolvo isso, né? E como que a gente resolve isso, Caio, numa multiplicação? Quarenta e dois. Quarenta e dois. Quarenta e dois. Quarenta e dois ou quarenta e um? Quarenta e um. Quarenta e um. Agora, vamos lá. Fazendo da fórmula, pra eu ter o quarenta e um, eu preciso de quê? Quarenta. E o um. Mais um, isso aí. Agora, eu vou multiplicar duas vezes quarenta, que é igual a quanto? Oitenta. Isso aí, que é quarenta mais quarenta. Agora... Tinha, me dá um tempo pra eu fazer esse tipo de tarefa? Então, vamos lá. Agora, eu vou multiplicar agora o número um. Duas vezes um, que é igual a quanto? Dois. Isso aí. Agora, nós vamos representar isso daqui no cálculo. Isso daqui é a decomposição. Nós vimos lá na página anterior. Agora, a decomposição dos fatores ali. E agora, nós vamos fazer o cálculo. Vou colocar lá. Dezena e unidade. Qual é a medida de um clipe? Quarenta e um. Quarenta e um. Qual é a quantidade que tem aqui? Oitenta e dois. Ah, o comentário. Quantos clipes tem aqui? Dois. Isso aí. Então, vezes. Oi. Ali na decomposição, você esqueceu de colocar oitenta mais dois. Ah, é? Obrigada. Vamos lá. Ali faltou o resultado, né, Júlia? Oitenta mais dois, que é igual a oitenta e dois. Obrigada. Mas e o resultado do duas vezes o quarenta e um? Nós vamos fazer agora. Vamos lá. Na hora que eu vou fazer o cálculo, eu vou multiplicar primeiro a dezena ou a unidade? Unidade. Unidade. Então, vamos lá. Duas vezes o número um. É igual a quanto? Dois. Agora a dezena. Duas vezes o número um. Duas vezes o quatro. Seis. Oito. Aqui é vezes. É duas vezes o quatro. Quer dizer, quatro mais quatro. Tá? Agora aqui, quer saber, né? Determine a medida em milímetros desses dois clipes. Então, qual é a medida deles? Oitenta e dois milímetros. Oitenta e dois milímetros. Vamos lá. Oi, tia. Oi. Eu gostaria que tivesse explicado. Se não, se vocês deram, aí seria muito fácil também. Eu gosto de fazer o número zero porque tudo vai dar zero. Mas não também. Tudo vai dar o mesmo número. O mesmo vai dar um. Porque é igual o número de zin. Qualquer número, o mesmo zero vai dar. Próxima página agora. Tia, eu não acabei. Não acabou? Então, enquanto vocês terminam, aí eu vou fazendo a chamada. Eu quero... Tia, eu já fiz a cinquenta e um. Já? Então, nós vamos conferir, tá? Amanda, Ana... Murilo, peraí, olha só. Anny... Você tem uma coisinha no chat. Não, tem que ir pra sua parte. Tia, eu também já fiz. Olha só. Liga a câmera pra eu poder ver. Júlia. Júlia. Não, não. Júlia. Já mandei, tá aí? Lourenço. Já terminou o Murilo. Peraí. Não, não, Arthur. O Bustalmente me distraiu. Pois é. Quer dizer, sim. Vamos nos concentrar. Murilo. Paulo, Renato. Sofia, Johanna. Pois é. Então, vamos lá. Próxima página. Então, vamos lá. Enquanto que os colegas vão terminando ali, a gente vai fazendo a leitura, tá? E quando vocês terminarem ali, já vão pra próxima página. Vamos lá? Parabéns. Parabéns. Ok. Vamos lá. Tem que ler gráfico. Tia, eu vou terminar. Passa aqui. Página 51. Página 51. Vamos lá? Ana e Caio construíram um gráfico de colunas para representar quantas horas por semana, aproximadamente, eles gastam assistindo TV, fazendo tarefas e brincando. Então, ali são três, três pessoas, né? Duas só, porque tem uma que é a mesma. Ah, isso aí. Então, vamos lá. São três imagens. Isso aí, Murilo. São três imagens, porém, o gráfico de comparação ali são duas pessoas. A Ana e o Caio. Isso aí. Então, agora, nós vamos observar esse gráfico aqui, né? Pra poder, esse gráfico aqui é um gráfico de colunas, tá? Aonde que aqui, ó, a gente tem que observar a legenda aqui pra saber a quem está se referindo aqui no gráfico. Então, aonde que tem a parte de... Aqui, eu acabei de terminar de fazer isso. Tá. A parte amarela ali é a da Ana. E a parte verde é a do Caio. Isso aí. E a parte verde aqui é do Caio. Então, ali tem a quantidade de horas. Então, ali tem assistindo TV. Oito. A Ana, oito horas do Ana e dezesseis horas do Caio. Isso aí. Caio bastante tempo em tudo. Vamos lá. Aqui, ó. Fazendo tarefas. A Ana. Oito horas do Ana e quatorze horas do Caio. Isso aí. E a... Oi? E a Ana... Fala, Sofia. Sofia, tem pergunta. Sofia. Sofia. Só um minutinho. A Sofia tava querendo fazer uma pergunta lá. Faça, Sofia. Fiquei errado. Fiquei errado. Fiquei errado. Fiquei errado. Fiquei errado. Fiquei errado. Pode. Só um minutinho. Eu quero ouvir a Sofia lá. Desliguei um pouquinho só o microfone de vocês. Vai, Sofia. Quero fazer pergunta não, tia. Fiquei errado. Ah, porque você levantou a mãozinha aí e pensei que era... Queria fazer a pergunta. Então, tá bom. Então, vamos lá. Oi. Treze horas da Anny. Então, vamos lá. Brincando. Aqui tem a Ana e aqui o Caio. Então, de acordo com essas informações aqui, nós vamos completar aqui embaixo. Então, vamos lá. Se você está assistindo TV, lá na Ana, você vai colocar oito e o H. Tá, então vamos lá. Vai colocar oito e o H, porque o H significa a hora. Ah, então vamos lá. Represente as informações do gráfico na tabela a seguir. Atividade, quantidade de horas da Ana e do Caio. Então, vamos lá. Assistindo TV, quantas horas que a Ana fica? Oito horas. Oito horas. Fazendo tarefas. Doze. Doze horas. Doze horas. Depois, brincando. Treze horas. Treze horas. Agora, nós vamos ali no outro ali. O Caio. Dezesseis horas. Caio assistindo TV. Dezesseis. Dezesseis horas. Fazendo tarefa. Quatorze. Doze. Quatorze. E brincando. Quatorze. Hum. Então, aqui. Há quatorze horas. Faltou o H. Faltou o H aqui. Você falou há quatorze horas. Já são lá quatorze horas. Oi? Você disse quatorze horas. Já são quatorze horas. Agora? Terminei. Agora não. Agora são dez horas e quatorze minutos. São minutos. Termina. E termina. E termina. Quatorze horas aqui. São duas horas da tarde. É depois do almoço. Tá? Daqui a pouco vai ser, né? É isso aí. E era uma hora depois. Do que é uma hora antes do café da tarde. Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Comparando aqui. Assistindo TV. Quem é que fica mais tempo assistindo TV? Ah. Caio. Caio. Caio como eu. Quem é que... Fazendo tarefa. Fazendo tarefa. Caio. 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 E brincando. Caio. Isso aí. Em brincar. Em brincar. A Ana quase alcançou o... 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 Vocês são na próxima página? Quase alcançou o Caio. Em brincando. Ainda? Ainda. Que... Veja. Vamos lá. A Ana deve dormir mais cedo. Que... Ele faz... Ele faz muita coisa de tudo. A Ana faz menos coisa do que ele. Então, ela deve dormir mais cedo. É. Então, vamos lá. Olhe bem. Eu tiraram o slide. Na... Na página... Depois... Eu não acertado. Ei, Murilo. O quê? Minha câmera foi desviada? Depois, na página seguinte, tá? Quando a gente for fazer a tarefa B, C e D, nós vamos, aliás, a B e a C, nós vamos usar essas informações desse quadro ali, certo? Para resolver a letra B e a letra C. Mas não é agora, certo? Então, quando a gente for fazer a próxima página, lembrando que... Vai ser outro dia? Vai ser outro dia. Então, consultar esse quadro ali para fazer a tarefa. Agora, nós vamos voltar, tá? No livro ali, para a gente fazer a correção da página 48. Que a gente não... 49, né? 49 também. Tá? Porque vocês já fizeram essa... Vocês já fizeram essa tarefa. Nós vamos hoje corrigir. Tá? Ô, tia. Oi. Não tem ali a massinha lá, ali, que tá falando lá no negócio de massinha? Eu vou fazer, eu só vou esperar a minha mãe comprar o óleo, porque ela não vai deixar usar o azeite, frango, aí quando ela compra o óleo eu vou fazer. Ah, tá. Então, vamos lá. Tem uma receita ali, né? Diferente daquela que eu já enviei para vocês. É uma receita... Ô, tia. Oi. Tia. Oi, Kael. Hum. Massinha. Hora de comer. Trilo. Ah, esqueci que eu ia falar. Oi? Eu acho que eu esqueci que eu ia falar. Ah, então tá bom. Quando você lembrar, você diz aí, tá bom? Então, vamos lá. Nessa tarefa aqui, nós vamos corrigir agora, tá? Foi a tarefa do dia 5, que a gente vai corrigir agora. Então, vamos lá. Nessa tarefa aqui, tem escrito ali, Carolina trabalha em um supermercado e organizou as latas de milho verde em uma prateleira, formando quatro fileiras com 22 latas em cada uma. Quantas latas de milho verde há nessa prateleira no total? Lembrei, tia. Lembrei. Ah. A receita daí é a real? Sim, é uma das receitas. Sim. Você pode testar, tá? Se tiver os ingredientes, se a mamãe permitir, você pode testar aí, tá? Pode ir. Foi. Tá. É que eu... Na igreja, é que teve uma EBTQ. Aí, eu fui fazer... Aí, pediu pra fazer macinha. Mandar foto, fazer. Aí, eu fiz. Essa aí também, ela fica bem grande. Isso aí. Ela é uma quantidade grande. Você pode reduzir a quantidade ali, tá? Então, vamos... Então, é... Ô, tia, é por isso que quando a gente vai comprar as macinhas, não tem tanta macinha como aquela. Porque eles cortam, enrolam, assim... Isso aí. Ajeitado. Pra... Isso aí. Então, vamos lá. Corrigindo aqui. Pra formar o número 22, eu preciso de quê? Do 20 mais... 2. 2. Agora, eu vou lá. Quantas fileiras são? 4. Então, vamos lá. 4. 4 vezes... Vou multiplicar primeiro o 20, que é igual a quanto? 20 mais 20 mais 20 mais 20. Quanto que dá? 20 mais 20. 80! 80! Isso aí. 20 mais 20, 40. Mais 20, 60. Mais 20, 1. Ó, tia! Foi. Ó, tia! E também, quando a gente contar assim, a gente pode fazer... Você, por exemplo, 2... Que delícia! É comer... Comer uma massinha. Ô, tia! Oi! É 20, aí não tá 20... Não dá de 4 vezes 20. Aí, a gente pode fazer também, assim, 2 vezes 4. Aí, você vai ver que vai dar 8. Aí, vai dar 80. Isso aí. Então, vamos lá. 4 vezes o 2 é igual a... Oi! 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 Agora, eu vou juntar ali. 80 mais... 8... 8... 8... 8... 8... Agora, nós vamos fazer o cálculo. Oi! Eu já fiz atividade. Sim! Nós estamos corrigindo agora, tá? Aí, você vai conferindo o que você fez aí, tá bom? Então, vamos lá. Agora, eu cálculo. Dezena e unidade. Nós vamos colocar a quantidade que tem cada prateleira. Aliás, cada fileira ali, né? Quantas fileiras são? 4. 4. 4. E agora, nós vamos calcular. Eu vou multiplicar primeiro a dezena ou a unidade? Unidade. Então, vamos lá. 4 vezes o 2. 8. 8. 8. Agora, eu vou multiplicar a dezena. 4 vezes o 2. 8. 8. Isso aí. Oi, tia! E... Eu tava acertou! O que? Murilo, só um minutinho que tem um colega falando. Oi? Quando a gente... Por exemplo, a gente não... Caso que a gente não é pequena, não tá com... Molde cálculo, como 4 vezes 20. Aí, aquela... Aí, o que eu tô falando, 2 vezes 4, também pode ajudar, por causa que aí você... Por causa que aí, se você tiver... Ah, eu não consigo, por causa... É só você usar uma calculadora, um papel, só que aí vai demorar. Então, vamos lá. Então, a resposta... Quantas latas de milho... 88 latas de milho verde nessa prateleira. Eu não coloquei milho... Eu não coloquei verde, porque senão eu não ia caber. Aí, só coloquei milho. Eu só botei 88 milhos verde, porque eu não ia caber tudo isso. É. É. 88 latas de milho verde. Veja só. Aqui, nós temos os ingredientes de uma receita. Tá? Então, de acordo com essa receita aqui, vem o probleminha aqui embaixo. Quantas xícaras de farinha de trigo são necessárias para fazer 12 receitas de massa de modelar? Aqui, eu falei ali... Uma receita... Eu não tinha que colocar ali como era... Como era, por favor, o número 4. Eu coloquei 2 mais 2, eu coloquei 3 mais 1. Então, vamos lá. Ali, para uma receita, eu gasto quantas xícaras de farinha de trigo? 12. Uma receita? 4. 4. 4. Agora, ele vai fazer quantas receitas? 12. Murilo? Murilo? Tá fazendo a tarefa? Eu já tinha feito. Estão conferindo? Eu também já... Eu já tinha feito. Tá. Então, vamos lá. Aqui, o 12 aqui é o quê? O 10... Aliás, 12 é igual a 10 mais 2. Então, agora eu vou calcular. Preste atenção na aula, Arthur. Para de ficar... Não, estou corrigindo aqui, mãe. É o que a gente já fez. Entendi. Tá tudo certinho. Ok. Vamos deixar o chat ali e vamos conferir a tarefa. Vamos lá. 4 vezes 12. Então, eu vou multiplicar primeiro o 10. 4 vezes 10, que é igual a quanto? Quanto? Quanto que é 4 vezes 10? 4 vezes 12. 40. Isso aí. Agora, eu vou multiplicar o próximo número. 4 vezes... 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 2 vezes 2, mais 2... 8, 8, 8, 8, 8, 8, e também por causa que ali na atividade 3 está falando a resposta. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 80 mais 8, 8, é igual a quanto? 88. 88. Agora, fazendo o cálculo aqui da multiplicação. são dezena e unidade. 12. 3 vezes 4. Esse é muito fácil. Agora, vamos responder. 4 vezes 2. É igual a quanto, Paulo Renato? 8. Não, tia. Teve linha. O dia tem que ir. 8. Aqui, peraí. Aqui tá errado. Aqui, ó. Aqui tá errado, tá? É 40 e 8. O tia, você já falou a resposta. 4 vezes 1. 1. 4. Ô, tia! Aqui, a Ana, aquela hora de a... Eu acabei confundindo aqui. colocando o oito aqui, tá? Quarenta e oito. A lenda de um lendário guerreiro, com as habilidades do conforto, eram lendariamente lendárias. Então, há quantas quantas xícaras de farinha de trigo são necessárias para fazer doze receitas? São necessárias quarenta e oito xícaras de farinha de trigo. São necessárias Oi, pode falar, Júlia. Ali na resposta eu coloquei no total. 48 xícaras de farinha de trigo. São necessárias quarenta e oito xícaras de farinha de trigo. Só corrigindo aqui, ó, que aquela hora tava conversando com a Ana ali e acabei confundindo aqui, tá? Aqui é quarenta, tá? O certo aqui, tá? Vamos lá. E, Z, Eita! Pronto? Agora aqui. Quantas... Não, não tinha terminado. Quantas... Vindo da página agora. Quantas colheres de óleo são necessárias para fazer treze receitas de massa de modelar? Treze. Pra uma receita, eu vou precisar de quantas... Quantas... Três. Quatro. Três ou quatro? Quatro. De óleo. Vamos olhar lá na receita. Três. Três. Então, ali vai ser o quê? Três. Ah, é três. Tá certo. Nossa, falei quatro. Quatro é lá da farinha de trigo. O óleo aqui, olha lá na receita. Três colheres de óleo. Então, pra uma receita, são três. Eu falei errado, mas eu coloquei certo. Gente, acaba a aula. É. Eu falei... Eu coloquei certo, mas eu falei errado. É. Então, vamos lá. Aqui é... Três vezes... Dez, que é igual a quanto? Trinta. Trinta. E depois aqui, três vezes... Três, que é igual a quanto? Seis. Não, quer dizer nove? Nove. Nove. Agora, eu vou juntar. Trinta, mais... Opa! Nove. Trinta e nove. Trinta e nove. Isso aí. E aqui, fazendo o cálculo? Treze vezes três. Isso aí. Treze vezes Três. O resultado é muito fácil. E quanto que deu no seu aí, Arthur? Trinta e nove. Trinta e nove. Tchau! Então, ó, na próxima aula, a gente termina, tá? A correção da atividade. Cinco e seis. Tchau, tia! Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.